A história da cerâmica Tavares começou em 1995. Com muito trabalho, cresceu e se tornou a maior cerâmica do Rio Grande do Norte. Hoje, o grupo já conta com vários empreendimentos, a exemplo da Construções Tavares e da Tavares Autopeces. Agora, prepara um novo empreendimento. Quer saber o que é? Aguarde! A noite de quinta-feira foi escolhida para uma carreata de abertura dos trabalhos de campanha na coligação Parelhas de um Rumo Certo, que tem Francisca e Zezinho como candidatos à reeleição. A concentração foi ao lado da casa do ex-prefeito, o doutor Antônio Petronilo. Algumas pessoas aproveitaram a ocasião e fizeram sua festa. A carreata seguiu passando pelo calçadão da Rua Padre Bento. Pelo bairro São Sebastião. A carreata seguiu passando pelo calçadão da Rua Padre Bento. E pelas principais ruas de Parelhas. Vem com a gente ver, vem com a gente ver, vem com a gente ver. Já vou parelhas, já vou parelhas. O povo já confirmou que HS não boom porque a continuação é 13 Francisco Luiz Zezinho é treze O objetivo principal da carreata era chegar ao Casarão 13 O comitê da coligação foi todo ornamentado para receber as pessoas que participariam da inauguração Francisco, Zezinho e Dr. Antônio chegaram ao destino final a pé E foram cumprimentados e abraçados pelos parelhenses Enquanto isso, muitas pessoas que seguiram a movimentação aguardavam as palavras dos candidatos O primeiro a falar foi o candidato a vice-prefeito Zezinho E queremos aqui dizer que nós temos aqui trazendo propostas para a parelha Porque através de orientações e através de encaminhamento que nós temos na nossa administração E que nós vamos continuar e nós vamos ganhar essa campanha novamente Em seguida, foi a vez de um médico e ex-prefeito Dr. Antônio Petronilo Que quando foi anunciado, arrancou vibrações do público Música Essa vitória que nós vamos ter não é de Francisco, não é minha, não é Zezinho, é nossa, é de Paraná Mas a gente precisa ganhar uma eleição com respeito, com trabalho, mostrando serviços E acima de tudo respeitando aqueles que são nossos adversários, nossos regionais Todos os cidadãos, porque afinal de contas todos nós somos irmãos O atual prefeito Francisco e candidato a reeleição também foi recebido com festa Fala prefeito! 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 40 anos votando do lado de lá E agora estão aqui se somando conosco do lado de cá Sejam bem-vindos pelo bem de Parelhas Para que o nosso trabalho possa seguir em frente Para que nós possamos continuar fazendo com que Parelhas Continue avançando cada vez mais Francisco e Zézinho, é Brasil É Brasil Francisco e Zézinho, é Brasil Francisco e Zézinho, é Brasil É Brasil É Brasil É Brasil Obrigado.